Agora ficou melhor aí o microfone Vou lá no Cheesecake Factory e partir Pô, eu quero ir lá só pra comer de novo Eu vou sozinho, mano Será que é legal ir sozinho lá? É legal comer coisa gostosa Mesmo sozinho Ô Castanha, eu comi um de Hershey's da última vez E um de Red Velvet Mano do céu, que coisa é algo foda Eu tinha que comer aquele de Negrisco lá De Oreo, que meu Deus Não, o de Oreo tinha lá também, mas ele Ele tava acabando, aí eu preferi pegar o Red Velvet Que tava muito bonito Mas o Hershey's, meu Deus do céu Ele vem com um creme de chocolate E a hora que Hershey's é o chocolate Vou pegar o próximo Nossa, é muito legal Acho engraçado, né? Hershey's é um chocolate famoso nos Estados Unidos Então, eu gosto pra cair de Hershey's Mas é o que vende no No trem de Osasco Ah, mas porra, mas não, mas pera Eu quando eu pegava Eu pegava o trem pra USP Lá, eu Várias vezes, eu comia salgadinhos Uns salgadinhos mó bons, mano Salgadinhos de camarão Essas porra Cerveja, quando eles vendiam cerveja Era a Heineken, cuzão Ô, louco É, no trem É, não, e é o que vai pra os Pilates Lá, pro Calmon Viana, velho É zoadíssimo, né? Mas a cerveja era boa É que eu acho que era vencida Nossa, o Renarch aqui em cima Coadão, velho Que dó Eu nunca vi Ai, fudeu Socorro Caralho Caralho Essa diva agora tem bagulho Refletor infinito, mano Para Nossa, mó irritante, mano Caralho, não morreu, mano Maluco E quando você mata de McCree Ela para na sua frente Aperta o seu direito Enfim Ah, tinha uma Ana curando o cara Por isso que ele não morreu Nossa, essa Ana joga demais E sabe o que é pior? Eu nunca joguei com a Ana Então eu não sei o ponto fraco dela Não, se você matar ela Ela vai Porra, valeu, eu adoro Ah, agora vai Caralho, o Renarch vai ficar imortal com a Ana, velho Então, eu nunca controlei a Ana Isso é muito ruim Ah não, já? Eu não sei Eu não sei como pegar ela, velho Ela tem uma granada de vidro Que ela joga no Cadê-la É isso Caralho, mano Ela fica healando o Renarch Porque é impossível de matar ele Ah, morri, mano Não estou conseguindo também, não Olha que parada a Ana Cara, vamos esquecer dele, velho Vem cana dele Não, e pior que ele não está sozinho Ele me dá duas marretadas e ele me leva Ah, eu estou quase morto agora que eu vi Caralho, fez um tempo que eu não jogava essa porra Achei a Ana Mano, essa porra dura eternamente, velho Sem graça, mano Não, o reflete do D.Va, mano A sempre tem essa porra Trouxa Ela segura toda última Agora eu mudei para Roadhog, né, mano Ela chora É o meu porto seguro Roadhog é muito bom, né, mano Ela não faz nada com ela Ela não faz nada com Roadhog O dragão sou eu Ah, sério, mano Morri na rebatida Estou de útil, hein, time Ah, alguém pisa Ah, vai tomar no cu esse peso do martelo O peso do Marcelo está foda, mano O pênis do Marcelo O pênis do Marcelo O pênis do Marcelo Ficou pesado Aí, matei a Ana Boa Boa, caralho Show, babacutando Foi bom fazer isso Ih, eu vou para cima dele Deixa eu ver se eu consigo Peraí Tentar pegar eles ali na portinha Vai vir aqui de dentro, acho Vai vir aqui de dentro aqui, ó Fic, você consegue pegar esse ninja Fica da puta aí? Eu peguei já Ah, beleza Protegei Ah, parei de proteger hoje Consegui levar três aqui Faz ele cair Boa Ae, cabalho Boa, time, porra Linda, garoto Por isso que eu amo esse jogo Vai tomar no meu cu Tá gostando, né, bro Tá gostando Boerão, boerão Quero que eu tô louco para usar aquele Bose no avião É muito boa a sensação, Funk É muito boa a sensação Será que tu dorme melhor também? Então, da primeira vez que eu voei sim Mas depois ele começou a me incomodar Porque eu não conseguia virar a cabeça Ah, pressiona Não, mas qualquer fone, cara Que você fica muito tempo Qualquer headset Começa a incomodar Mas aí, você vai voar de aqui e companhia Pequeno que faz isso aí Ah, mas tem que ser a América Porque é convênio Então, não A América não é ruim A América é boa É só saber fazer o esquema da América Entendeu? Tem os aviões bons aí Qual a pegada da América? Eles têm Wi-Fi Compra cedo E pra você poder usar Pega o notebook Liga na tomadinha Coloca o seu fone E, mano Joga qualquer coisa, véi É maravilhoso Seu voo vai ser Perfeito É, eu pedi pros caras Me darem um Um assento com mais leg room Tá ligado? Os da frente Até agora eles não conseguiram fazer isso Então, se você conseguir um assento Com um espaço extra, mano Porra Acabou Viado Eu voltei Voltando da E3 Eu vim jogando o The Witcher A viagem inteira, mano É, eu tava junto É, então É, é verdade Você tava, porra Mano Ô, funk Foi a melhor viagem da minha vida Aquela lá, véi Muito bom, né? Puxa Oh, eles buffaram a D.Va Finalmente, ou não? Não Buffar foi pouco, né? Eles transformaram ela num monstro É Ela é insuportável É, eu percebi que eu levei umas Snipadas da D.Va Aqui no último No último trecho Ficou difícil Ai, faz a D.Va É, ela tá uma mó de longe Descarregou em mim Vigens, motores Ai, que delícia Ladies and gentlemen Ai Eu só queria falar de novo Que eu amo esse jogo Nossa, como é gostoso, né? Véi Hum, eu vi Eu vi espadinha comendo aí, hein, cuzão Ah, errei Ah, errei No bosses Ah, não Não, não Não, não Sinto o pênis do Marcelo Bom, ele Fica só o ult deles Ale, manifestation Calma, 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 calma Ah, morri. Pô, é legal ter um Zenyatta. Nossa, levei todo mundo ali, cuzão. Tem um cara A e fica no nosso time. Ah, você tá brincando? Realmente? Levei todo mundo, mas deu. É legal ter um Zenyatta, mas... Eu queria muito uma... Uma... Mercy. Uma Mercy. Pensa e chame, amiga. Ah, mano, a Reinhardt tá menulando muito, velho. Tô de ult, time. Tô bem. Oi. Boa, boa, viãozinho. Nossa, o cara usou direitinho, hein. Boa time, caralho. Pegamos. Em ninguém. Meu Deus do céu, eu tô quase morto aqui. Tentar dar a volta e pegar eles pelas costas, peraí. Faz isso. Vai voltar? Boa, se eu conseguir chegar aqui nas costas deles, eu vou voltar. Vai dar não. Voltar não, velho. Tô aqui dentro dos putanas ainda. Tô sozinho, eu vou morrer. Eles que estão tomando fogo. Vamo dentro dos putanas. Eles. Não quis dizer eles. Eu quis dizer eles. Ah, mano, não tem como não, velho. Não tô aguentando o Reinhardt, não. Reinhardt Diva tá foda. Eu tô de ult aqui e tô parado. Incompetente. Meu Deus. Patife Incompetente. Vamo pro bondo, galera. Vamo. Bora, bora. Boa. Ah, mano, sério que o Reinhardt me viu? Você tá de sacanagem. Ah não, não pode ser isso. Ô, tem alguém? Tem alguém dando... Acabou. Vamo? Pera. Ô, louco. Ô, louco. Três medalhinhas de ouro. Nossa, eu joguei mal essa. Fazer tempo que eu não... Ai, ai. Preciso treinar. Olha aí, menino. Ah, mano. Tá de brinques. De brinques, mano. O meu é mais pela colaboração pro Chile. Tá de brinques. Foi essa? Eu tinha pego uma muito mais da hora. Ah, mas eu tô. Nossa, bonita, pô. Você fez um quadra kill aí, pô. Caralho. Eu vou votar no Castanhari. Que ele tem um nariz sensual. Ah, esse... Esse healer aí chegou no finalzinho agora. Só pra pegar a Epic. É. Castanhari tá de brinques, mano. Tá de brinques. Tá de brinques. Que véu. Ah, bato, bato. É, preciso treinar mais um pouco. Tô com as montanhas. Melhor Junker do Brasil, querido. Bato, bato. O violado é foda, né? É, é verdade. Eu não sou só o melhor Junker do Brasil, como também sou o mais humilde. Concordo. E o mais bonito. É clássico.